O Brasil O Brasil Da porta pra fora O que importa se a gente é amante ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora O que importa se a gente é amante ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo E nem precisa me explicar nada Melhor não estregar a madrugada Você já sabe onde tá pisando O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora O que importa se a gente é amante ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo A porta pra fora O que importa se a gente é amante ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo O que vale é que aqui na cama Eu só lhe disse Eu já sabia o que ele já desejava Sonhava Tanto, tanto dia tem Um amor como você Pra lá todo dia ter a sua companhia E outra metade Saudade Juntar com a solidão E trocar tudo por essa paixão Eu só não queria agonia de estar Madrugada fria Só lá te esperar De noite de dia Saber da vazia sem te amar Se você pudesse um dia ser eu Se você soubesse do que acontecer Depois que o destino Eu só sei o seu caminho Foi amor Pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Quando o de frio se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz A falta que você me faz Foi amor Pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Quando o de frio se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Eu gostava de todo o Brasil Essa banda é uma especial Para os coração se apaixonado Tudo rocha Alvo Que a manhã Se eu já sabia Eu não queria Eu desejava Sonhava Lá do quarto dia Ter Um amor Como você Pra lá todo dia Ter a sua companhia E outra metade, saudade Juntar com a solidão E trocar tudo por essa paixão Eu só não queria agonia de estar Madruga da fria, só lá te esperar Que noite de dia, essa vida vazia Sem te amar, sem te amar Se você pudesse um dia ser eu Se você soubesse do que aconteceu Depois que me ensino, meus ossos é o caminho também Foi amor, pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Quando o difícil se apaixonou Eu te amei, me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Foi amor, pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Quando o difícil se apaixonou Eu te amei, me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Aguiê-me, me entreguei demais Aguenta, beijo, beijo O que você me fez comigo Será que você não consegue servir Pra falar comigo dentro de um hotel Enganando ele como me enganou Não vai ser dessa vez Que vai fazer com ele o que você me fez Por favor, me escute logo de um bom mês Seu amor é um mundo de ilusões Ligando com dois corações Será que dentro do seu peito não tem coração Faço uma cabeça, só penso em traição Sai pra lá comer seu amor bandido E me trai com ele, quer trair ele comigo Você sabe que tava dor Agora perdi meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo, não deu certo a ninguém Por que tá me ligando em plena madrugada Se entre nós ousam desespaçar E fazer com ele o que fez comigo Será que você não consegue servir Tá falando comigo dentro de um hotel Enganando ele como me enganou Não vai ser dessa vez Que vai fazer com ele o que você me fez Por favor, me escute logo de uma vez Seu amor é um mundo de ilusões Brincando com dois corações Será que dentro do seu peito não tem coração Na sua cabeça, só penso em traição Sai pra lá comer seu amor bandido Ele traiu com ele, quer trair ele comigo Você sabe que tava dor Agora perdi meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo, não deu certo a ninguém Era uma vez Diz que todo dia era bom Delicioso gosto e o meu gosto Davam em serem feitas de agotar Dava pra ser herói No mesmo dia em que escolhi a ser vilãe E acabava tudo em lanche, banho, quente E talvez um arranhão Dava pra ver A ingenuidade, a inocência, cantando no tom Milhões de mundos, universos tão reais Bota a nossa imaginação Passava um solo, um carinho O imédio era a vez de proteção Vou botar você no mundo outro dia Sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce quer botar no início Por que o joelho rala Dói bem menos com o coração partido É que a gente quer mexer E quando cresce quer botar no início Porque o joelho rala Dói bem menos com o coração partido Dá pra viver Mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal É só não permitir que a saudade do mundo te pareça normal Pra não perder Pra não perder a magia Porque o joelho rala Porque o joelho rala Porque o joelho rala Porque o joelho rala Dói bem menos com o coração partido Para falar de amor Para falar de amor Meu orgulho rala Meu orgulho caiu Quanto subiu o alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um modão De arrastar O chibre no asfalto Tô tentando esquecer Mas o meu coração não entende De novo eu fechar nesse bar Afogando a saudade Nunca era sempre Vou beijar nesse corpo Abraçar nas garras Solidão é companheira Nesse risco apagar E quando cê não volta Eu tô largando as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijar nesse corpo Abraçar nas garras Solidão é companheira Nesse risco apagar E quando cê não volta Eu tô largando as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você Bebida não amenizar Oh, 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 oh Tô tentando apagar Fogo com gasolina Meu orgulho caiu Quando subiu um bar Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um botão De arrastar O chique no asfalto Tô tentando esquecer Mas o meu coração Não entende De novo eu deixo abençoar Afogando a saudade Nunca era sempre Vou beijar nesse corpo Abraçar nas garras Solidão é companheira Nesse risco apagar E quando cê não volta Eu tô largando as traças Maldito sentimento Que nunca se acabar Vou beijar nesse corpo Pra só nas garras Solidão é companheira Nesse risco apagar E quando cê não volta Eu tô largando as traças Maldito sentimento Que nunca se acabar Oh, 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 oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô faltando você Pouco com gasolina Oh, 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 oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar Pouco com gasolina Salve no raça, eu vi Pouco com gasolina A falta de você Salve no raça, eu vi 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 Beijo atentos como o sol Dê um abraço quente ao meu lençol O tempo que não passa sem você Use o que custar, te espero E quando te encontrar, só quero Faz a vida inteira pra te amar Pode a vida me levar, eu vou Quero sempre ter você Ah, oh, 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 oh Ao meu lado, seja onde for Tudo que você sente a me ter Não nem sinta bom com você E o resto do tempo vai ser Mas o seu bem é bom demais Agora logo tem paz Você tem especial Amor vira carnaval Com você, não tá dez Só tem igual Tu quer de pé, não vai E quero também Tô vendo você Nosso amor é um belibis Trata, morre, sem raiz O momento é amar e ser feliz Beijo atentos como o sol Dê um abraço quente ao meu lençol O tempo que não passa sem você Use o que custar, te espero E quando te encontrar, só quero Faz a vida inteira pra te amar Pode a vida me levar, eu vou Quero sempre ter você, amor Ao meu lado, seja onde for Tudo que você sente a me ter Não nem sinta bom com você E o resto do tempo vai ser Mas o seu bem é bom demais Agora logo tem paz Você tem especial Amor vira carnaval Com você, não tá dez Só tem igual Tu quer de pé, não vai E quero também Tô vendo você Nosso amor é um belibis Trata, morre, sem raiz O momento é amar e ser feliz Tudo rocha Pra você já vai chorar demais Menina, será que você caiu em céu? Tô todos confundidos por uma estrela Seu brilho me ilumina esse lugar Ou só não reparem no meu gênero Seu brilho me ilumina esse lugar Eu sou o churro do marco Me criei no sertão Bogueira tá acesa pra te aquecer Eu tô apaixonado Vem na levar eles Vem na levar na reggae rosa Doçam na luz da lua cheia Que nós acende o banheiro E fica junto o tempo inteiro Vem na levar na reggae rosa Já deu pra ver que nós combina Sim, Patrícia já é linda Imagina a dilutida A paz é o teu, essa menina Menina, será que cê caiu o céu? Eu tô desconfundido com uma estrela Seu brilho ilumina esse lugar Ouça, não reparem no meu jeito cifrão Eu sou o churro, o mato, o migrinho e o sertão Bogueira pra acesa, pra te aquecer Eu tô apaixonado Vem lá, levada, regra e roça Doçada luz da lua cheia Que nós acende o banheiro Que fica junto o tempo inteiro Vem lá, levada, regra e roça Já deu pra ver que nós combina Sim, Patrícia já é linda Imagina a dilutida Papai, isso é o teu, essa menina Vem lá, levada, regra e roça Doçada luz da lua cheia Que nós acende o banheiro Que fica junto o tempo inteiro Vem lá, levada, regra e roça Só deu pra ver que nós combina Sim, Patrícia já é linda Imagina a dilutida Papai, isso é o teu, essa menina E seu coração de pedra Virar de algodão O teu orgulho se joga no céu No momento em que você me disse adeus Você se jogou no mar Cheio de fantasias Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou Viu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo E parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando Mais de uma hora Olha ela aí Chorando Perguntou se ainda gosta Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando, implorando Meu amor de volta E seu coração de pedra E seu coração de pedra Virar de algodão Você foi mudando Você foi mudando da noite pro dia E seu coração de pedra Querendo rasgar o papel do divórcio Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando, implorando Meu amor de volta Chegando, implorando Chegando a moça Mais um sucesso do Rocha ao vivo Ela queima o arroz Quebra copo no navio Propeça no safá Machuca o dedinho A tua ira vir Ela morre as imagens Passa as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá naqueles rinhas É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que os quem é outro Só passo isso pra malandro Não querer crescer o olho Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não permite me perder, amor É doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não permite me perder, amor É doido que eu vou É doido mesmo pra te arrem, amor Ela queima o arroz Quebra copo na minha Propeça no safá Machuca o dedinho A tua ira vir Ela ronda demais Passa as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá naqueles rinhas Desde que eu falo pros outros Mas você sabe que os quem é outro Só faço isso pra malandro Não querer crescer o olho Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não permite me perder, amor É doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não permite me perder, amor É doido que eu vou Eu vou te dar, amor Música Música Estava aqui tão sozinho Quando de repente ela apareceu Me enchendo de amor Foi tudo que um dia alguém não me deu Como quem veio do além Deixou minha vida com um novo astral Como se fosse um presente Que a gente ganha em noite de Natal Me falou seu nome E sorrindo me amassou Olhou nos meus olhos E beijou Isso foi bastante pra você Pois de mim Agora eu quero ver a galera do clima Tenha comigo assim, ó Meu amor Meu amor Meu amor Eu amo você Meu amor Meu amor Meu amor Eu amo você Estava aqui tão sozinho Quando de repente ela apareceu Me enxergo de amor Foi tudo que um dia alguém não me deu Como quem vem do além Deixou minha vida com um novo astral Como se fosse um presente Que a gente ganha em noite de nadar Me falou seu nome e sorrindo me abraçou Olhou nos meus olhos e me beijou Isso foi bastante pra você fugir de mim Agora todo mundo solta a voz pra ficar lindo, lindo, lindo Meu amor, oh, meu amor Meu amor, eu amo você Meu amor, oh, meu amor Meu amor, eu amo você Vai dançar com a rock, que sabe no rock é o vivo? Se amanhã o sol nascer Eu vou ter que estar lá, ter que estar lá Manda o patrão e sigo ver Direto pro RH, pro RH Só cachaça, tequila e esse som É várias pedindo, que não é sempre contra E se pede junto Sou eu te matar, minha boca é a beijar Então, olha, eu vou ter que estar lá, na bloom É bom, eu vou ter que estar lá, na moim E esse som, oh, oh, é várias pedidas Minas sempre encontram e se pedem juntos o tom Olho azul piscina, na preta domina Dolores de biquíni, é bom Sei lá, posso me arrepender e me equivocar, equivocar Melhor meter o bagunçado do que eu vou precisar É pra mim que fica a falar Só fizeram mais segundo o Gordete, ao vivo Tudo mais, sim Se amanhã o sol nascer, eu vou ter que tá lá, ter que tá lá Manda ao patrão e se pôr direto pra RH Do RH Só cachaça, tequila e esse som Oh, 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 é várias pedidas Minas sempre encontram e se pedem juntos o tom Olho azul piscina, na preta domina Dolores de biquíni, é bom Sei lá, posso me arrepender e me equivocar, equivocar Melhor meter o bagunçado do que eu vou precisar O Borracha! Chegando mais um sucesso Isso é do Rocha Alvim Pro mim e de você, tá tudo bagunçado, é culpa da minha ex Me deixou sozinho, entregue nessa casa Tô procurando um jeito de esquecer de vez Viu na sala, me somou-me naquele jornal avançado Tava bem no meio dos classificados Eu não sabia que existia ela Que iria fazer a fascina do meu coração Oh, 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 oh Diarista Mini você, tá tudo bagunçado, tô pra dar minha vez Que deixou sozinho, entregue nessa casa Tô progando jeito de esquecer de vez Flum da sala, vi seu nome naquele jornal avançado Tava bem no meio dos classificados Eu não sabia que existia ela Queria fazer a faxina do meu coração Oh, paixão Diarista Vem dar para a minha casa Vem dar para a minha vida Oh, diarista Oh, oh, oh Diarista Vem dar para a minha casa Vem dar para a minha vida Oh, diarista Diarista Tudo rocha É você se apaixonar Solidar Não temo Desfazendo se amar Vai embora E não volte Nunca mais Já estou cansado de sofrer Viver assim não é viver Eu quero mais curtir a vida Ao lado do meu bem querer Solidar Eu não quero mais Viver sozinho é tão lindo Nunca mais Estou feliz Estou feliz Estou amando Estou em paz Encontrei o amor Da minha vida Isso é bom demais Encontrei o amor Da minha vida Isso é bom demais Solidar Solidar Não temo Desfazendo se amar Vai embora E não volte E não volte Nunca mais Mas estou cansado de sofrer Viver assim não é viver Eu quero mais curtir a vida Ao lado do meu bem querer Solidar Não é Não quero mais Viver sozinho é tão lindo Nunca mais Estou feliz Estou feliz Estou amando Estou em paz Encontrei o amor Da minha vida Isso é bom demais Encontrei o amor Da minha vida Isso é bom demais Música O piri pá piri pá que me deu historical O piri pá piri pá que me deu O piri pá piri pá que me deu O piri pá piri pá que me deu Valoriam can technique A água se me bateu Tudo rocha o pino E se não fosse banho Me dá remédio pra beber Olha que eu ia morrer A minha pressa eu subiu A água me solucurou A simonhia agora Uma tontura me deu Coisas que nunca me aconteciam O piripá, piripá que me deu O piripá, piripá que me deu O piripá, piripá que me deu A loura e a morena do assim me bateu O piripá, piripá que me deu O piripá, piripá que me deu O piripá, piripá que me deu A loura e a morena quase me bateu E se não fosse banho Me dá remédio pra beber Olha que eu ia morrer A minha pressa eu subiu A água me solucurou Mas se morri agora Uma tontura me deu Coisas que nunca me aconteciam O piripá, piripá que me deu O piripá, piripá que me deu O piripá, piripá que me deu A loura e a morena do assim me bateu O piripá, piripá que me deu A loura e a morena do assim me bateu O piripá, piripá que me deu A Lourinha Morena com a Cine Maté Olha, eu te peço uma chance pro meu passar Vem me tirar da solidão Olha, eu preciso de você, amor Eu quero ter você aqui do meu lado Eu quero ser seu namorado Eu quero ser tua paixão Olha, eu estou apaixonado Quero você do meu lado Vem correndo só pra mim Você é a minha explicação Vou te dar meu coração Pra você fugir de mim Eu quero, eu quero, quero ter o seu amor Se você quiser, amor Eu te dou meu coração Eu quero, eu quero, quero ter o seu amor Se você quiser, amor Eu te dou meu coração Olha, eu te peço uma chance pro meu passar Vem me tirar da solidão Vou te dar meu coração Pra você fugir de mim Eu quero, eu quero, quero ter o seu amor Se você quiser, amor Se você quiser, amor Eu te dou meu coração Eu quero, eu quero, quero ter o seu amor Se você quiser, amor Eu te dou meu coração Eu te dou meu coração Eu te dou meu coração Eu te dou meu coração